Fala meu rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, o jornalista Jorge Araújo resolveu perguntar pra onde é que tá indo o dinheiro de menor Nico Entenda todo este caso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é meu rapaziada, esse meu dia é um negócio de pedir pra você que tá chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é rapaziada, eu coloquei assim no título Menor Nico está sendo roubado e coloquei uma interrogação no final ou seja, toda frase com ponto de interrogação no final quer dizer uma pergunta Então, eu Emerson Easley não estou afirmando nada só apenas estou fazendo uma pergunta para você E aí, o que é que você acha? Comente aqui embaixo que eu vou agora mostrar o que foi que o jornalista Jorge Araújo falou Pois é rapaziada, há alguns tempos atrás o jornalista Jorge Araújo tinha usado as suas redes sociais mais precisamente seu Instagram para fazer algumas perguntas onde nessas perguntas ele estava se perguntando para onde é que estava indo o dinheiro de menor Nico Esse caso repercutiu bastante eu trouxe um vídeo aqui no canal nós debatemos nesse assunto e agora o mesmo Jorge Araújo resolveu fazer as mesmas perguntas para onde é que está indo o dinheiro de menor Nico Neste vídeo que eu deixo nas suas redes sociais também ele falou que na casa de menor Nico não tinha nem banheiro e que menor Nico estava estourado aí em todas as plataformas digitais mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês para posteriormente nós falarmos sobre o caso Vamos ver Perguntar, perguntar a quem comanda a carreira do menor Nico daquele jovem que está estourado no Brasil inteiro fazendo muito sucesso Rapaz, nas plataformas aí, misericórdia é o mais estourado E aí, cadê o dinheiro do menino? Estão fazendo o que com o dinheiro do jovem? Eu quero fazer essa pergunta mais uma vez eu preciso dessa resposta porque o menino mora na roça mora com os pais eu fui lá vi a situação de perto fiquei horrorizado entendeu? Nem banheiro se tem na casa da família do menor Nico e eu me pergunto ô, já passou esse tempo todo e o dinheiro não caiu ainda? Não caiu ainda esse dinheiro? Pelo amor de Deus, rapaz Preciso saber, viu? O povo quer saber Né? Ai, ai, viu? Pois é, como vocês viram aí o jornalista Jorge Araújo fazendo sérias perguntas E aí, o que é que você acha deste caso? Para você, para onde é que está indo este dinheiro de menor Nico? Para você, menor Nico está com essa bala toda? Sim ou não? Comente aqui embaixo Vale a pena ressaltar que recentemente eu trouxe um vídeo no canal onde eu estava falando sobre o menor Nico onde neste vídeo eu falei que tinha alguns cantores que estavam aproveitando da carreira de menor Nico ou seja, alguns cantores que estavam fazendo assim no menino no menino assim, ó até o sucesso dele passar quando o sucesso dele acabasse os cantores iriam sair tudo de perto dele e assim eu falei esse vídeo alguns dias atrás e até hoje ainda eu falo isso já nessa questão de Jorge Araújo que ele falou para onde é que está indo o dinheiro do menor Nico eu não quero me envolver neste caso porque é uma parada muito dedicada eu gosto muito de ver a opinião de cada um de vocês e aí, como eu falei anteriormente deixe sua opinião aqui nos comentários pois o seu comentário ele é muito importante se você gostaria se você gostaria de obter conteúdo extra é só me seguir no Instagram arroba Emerson Easley o link está na descrição muito obrigado e eu te espero no próximo tamo junto e eu te espero no próximo e eu te espero no próximo